Cantamos Osana, Osana nas alturas Bendita é o que vem, aleluia A Ti nós cantamos Osana, Osana, Osana Osana, aquele capítulo das alturas Rei da glória, rei da glória, adorado Eu vejo o rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai estremecer Eu vejo a sua graça Os pecados perdoar A terra vai então cantar Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Aleluia Eu vejo o povo eleito Assumir o seu lugar A sua fé compartilhar Eu vejo o afimamento Quando o teu povo orar E te buscar Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Viva o meu coração Viva o meu coração Abre os meus olhos Abre os meus olhos Pra que eu possa ver Com o amor Com o amor que vence por mim Te amo 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 Vamos juntos, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas alturas 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 Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana, Hosana nas alturas Hosana, bendiga-me bem em nome do Senhor, Hosana Oh, se o seu coração anseia pela volta dele O melhor aplauso que você puder nessa noite Seu coração anseia pela volta de Jesus E o seu melhor aplauso Bendita o que vem em nome do Senhor Oh, como é bom poder cantar Hosana, Hosana Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosan Matias Hosana 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 A CIDADE NO BRASIL